O Outro Olhar de hoje também trata de alcoolismo. O vídeo traz depoimentos de adolescentes de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eles contam que, apesar da lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, é sempre fácil a compra em bares e supermercados. Por volta dos 16 anos, eu já tenho 18 anos. Também com 16 anos. Ah, eu acho que os 14 anos. Minha mãe bebe, minha mãe já bebeu, agora ela parou. Ah, porque todo mundo vai ter o mesmo fim, no final todo mundo vai morrer, quem bebe, quem não bebe. Então é melhor se divertir quando a gente foge, né? Nem sabia que existia essa lei. Eu acho que não serve de nada. É só pedir, pagar e beber. É muito fácil você chegar no mercado, você fala, pô, pra que essa bebida? Ah, vou comprar pro meu pai. Cara, hoje em dia a gente nem tem isso, sabe? Porque a gente chega, pede e compra tanto a bebida quanto o cigarro. Já fui pra festa, assim, e não aproveitei nada. Fiquei no começo da festa, depois fiquei sentada a festa inteira. Já vomitei. Já abaixei a cabeça e não dá mais. Game over. O jovem, o adolescente, ele precisa de parâmetros, de regras também. Então eu acho que é eficaz nesse sentido, de estar previnindo acidentes. Tchau. 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 Tchau.